E é um negro de atitude, é um negro ativista. O cara é um parceiro, mas um cara que admiro muito. Paz, saúde, sabedoria, entendeu? Tentar viver o dia a dia aí, que não é fácil, mas tentar viver da melhor maneira possível aí. E um abraço sincero para o mundo aí. Valeu! Paz, aponta firme, Deus, Deus me fez assim. Criou um anjo negro, fez um preto querubim. Não vou perder pro crime, o mal nem triste que mim. Falou meu mano, chores, o monstrão disse assim. É um negro de atitude, é um negro ativista. É um lutador, um guerreiro, um mensageiro. É um profeta, realmente um profeta. Eu não apago da minha mente, sou grato eternamente. Chapa quente, ninguém cerceia a gente. Avançados vão na frente, avançados vão com fé. Avançado não dá guela, ele vai pra onde quiser. Marginal alado, marginal alado, siga o plano do bom Deus e não do diabo. Marginal alado, marginal alado, siga o plano do bom Deus e não do diabo. A banca é pesada quando sai em revoada. Nós causamos um tsunami, maremoto sobre as águas. Meu secto tem a força de um exército. A marcha é da vitória, que Deus restaure a glória. Transformando a história das vidas sem plórias. Restorando orgulho naquelas velhas senhoras. Que não aguentam mais ver os filhos no descabelo. Erga-se, erga-se, erga-se por inteiro. Notado na legião dos anjos guerreiros. Mestre de armas, venha ser mestre de armas. Almas são libertas, asas descobertas. A gente, eles não ferram, nós não, eles não brecam. Sucesso, progresso, passo por cima, não tropeço. Conquisto, não peço, o que é meu vou lá buscar. Geografia não vai jamais delimitar. Deus me fez alado e me mandou voar. Marginal alado, marginal alado, Sinto o plano do bom Deus e não do diabo. Marginal alado, marginal alado, Sinto o plano do bom Deus e não do diabo. É bem assim, não tô sozinho, tem uma legião por mim. Marginal alado, marginal alado, Sinto o plano do bom Deus e não do diabo. Marginal alado, marginal alado, Sinto o plano do bom Deus e não do diabo. Obrigado.